Que tá do seu lado, desliga o seu cotovolado Não quero fake aqui do lado, sai do pé ratos Meu irmão dede, bota pra fuder Hoje eu quero ver a grana chover Fazer esse mal nem se me preocupar Dinheiro na conta pra gente gastar Ai meu Deus, que beat insano Casou com a vibe, pega com pano Teto e dodgy nunca passo pano Quer cola agora porque tô ganhando JBL na passa pra ver essa galera curtindo meu som Eu tô bolado no embaça porque o meu dripper da roça é meu irmão Eu pego esse mic, eu faço tremer Tento botar pra fuder Quem que tá do seu lado, desliga o seu cotovolado Não quero fake aqui do lado, sai do pé ratos Meu irmão dede, bota pra fuder Hoje eu quero ver a grana chover Fazer esse mal nem se me preocupar Dinheiro na conta pra gente gastar Ai meu Deus, que beat insano Casou com a vibe, pega com pano Teto e dodgy nunca passo pano Quer cola agora porque tô ganhando JBL na passa pra ver essa galera curtindo meu som Eu tô bolado no embaça porque o meu dripper da roça é meu irmão Eu pego esse mic, eu faço tremer Tento botar pra fuder